Galera, tô aqui com Piratas Online, um MMORPG que está há mais de 5 anos no mercado, com mais de 2 mil players online diariamente e tem uma comunidade enorme de brasileiros jogando. Você pode tanto jogar no PC quanto no celular, o jogo é free to play, mas se você quiser dar uma adiantada na sua progressão, o jogo facilita isso. É só abrir a loja e ver o que mais te agrada. O jogo mistura atividades de PvP com PvE, você pode ser um pirata ou um marinheiro e o combate é frenético. Então, se você curtiu a ideia do jogo, clica no link na descrição, é grátis e você ainda ajuda aqui o canal. Valeu! E aí galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Elder Scrolls Online, tá? E vocês já estão vendo que eu mal comecei a jogar e eu já estou completamente preto, né? Minha armadura aí, um guerreiro, um Dark Knight, né? Diferente do BDO, né? Que simplesmente eu não vou nem comentar, tá? Eu queria só deixar esse disclaimer aqui pra você que joga BDO e que estava me chamando de guerreiro de latão. Olha aí, tá? E galera, é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui, ele vai até que ser rapidinho, tá ligado? Pra dizer que o The Elder Scrolls, cara, o jogo funciona perfeitamente, tá ligado? O jogo funciona perfeitamente, pô. Primeira coisa, eu só tenho uma expansão. Quer dizer, eu não tenho uma expansão, eu tenho o jogo base, tá? Comprei mais nada, não comprei plus, não comprei outra expansão, comprei mais nada. Então assim, tudo que eu estou fazendo, os mapas que eu estou indo, são tudo da expansão base, tá? E aí, uma coisa que eu gosto muito em jogos, né? É dungeon, né? E eu sempre imploro, eu sempre imploro pra quando eu tomei meu RPG novo, tá ligado? Que tenha um buscador de dungeon automático. Igual no Final Fantasy, igual no World of Warcraft, igual no BDO, né? Igual no New World, né? Só que a do New World não funciona, tá? Do New World simplesmente não funciona, né? Aí você, ah, é porque tem mil jogadores online no New World. Sim, né? Mas a do Black Desert não, no Black Desert tem 25 mil, 30 mil pessoas online na Steam, né? Mas mesmo assim, você não acha. Ah, mas é porque o jogo não incentiva. Ok, ok. Mas assim, já joguei diversos jogos, galera. Não os mais novos, mas assim, tô jogando os mais novos agora, né? Por causa do PC novo e tal. Mas nos mais antigos eu já joguei também. E o jogo apresentava um sistema de dungeon, um buscador de masmorra, um formador, um localizador de grupo. E nunca funcionava. Então já era normal eu ir jogar um MMORPG e pensar assim. Bom, não vai funcionar esse bagulho aqui das masmorras. Na minha experiência, quando eu joguei Guild Wars 2, também meio que não funcionava, tá? Assim, muito difícilzinho de funcionar. Eu tive que ir em live reunir o pessoal pra ir lá fazer os bagulho, né? Porque meio que as masmorras antigas do Guild Wars 2, quando eu jogava, não sei se mudou, tá? Alguém comenta aí se mudou? Mas quando eu jogava, as masmorras do Guild Wars 2, quanto mais antigas, mais inúteis ficava. As masmorras. Galera, eu amo o Guild Wars 2, não tô falando mal não, tá? Mas tô falando das masmorras do Guild Wars 2. Os caras falaram assim, pô, as masmorras essas aí são meio inúteis e tal. Pato, vai ter que procurar um grupo. Juntei um pessoal da live e fui fazer, né? No lotro, ridículo, ridículo. Eu ia em live com 50 pessoas no lotro e eu fazia só no YouTube. O sistema de esmasmorra simplesmente não funcionava, pô. Não tem como. Você tem que chamar o pessoal e tal. E você cria um criador de grupo, o cara tem que entrar manualmente. Facilita, né? Porque você pode ver o grupo à distância. Não precisa você estar perto, não precisa você ir chamar as pessoas. Mas no lotro não funcionava. Eu não conseguia montar uma PT, entendeu? Adequada. Eu nunca consegui fazer isso no lotro, né? Então assim, a maioria, a minha maior experiência que eu tive, a maioria é que buscador de masmorra não funciona. Não funciona em vários MMOs e RPGs que eu já joguei por diversos motivos. Seja lá ele o que for, o New World que tá falindo, o BDO que não incentiva ir na masmorra, né? O lotro, né? Que não é que ele não tenha jogador, né? Porque o lotro hoje em dia tem mais jogador que o New World. O New World tava com 3 mil, né? Ontem, o lotro fica 4 mil, né? 5. Então assim, diversas maneiras, por diversas razões, em diversos jogos, e o buscador não funciona, mano. De masmorra. O buscador de masmorra não funciona. E eu ficava, caralho, meu irmão. Aí eu entrei no DELDRUS SCOUSE e pensei, só tem uma expansão base. Só tem uma expansão base. Isso aqui que vocês tão vendo, essas pessoas teleportando atrás de mim, andando e tudo do tipo, é num jogo base, pô. Não é num mapa lá da frente, tá ligado? Com gráfico mais bonito, com mais conteúdo, não sei o que, bababá. Não, é o jogo mais podre possível, assim. O mais puro possível, tá ligado? E, caralho, mano, o bagulho funciona muito. Vocês podem ver que tem aqui, ó, localizador de grupo. Masmorra, tá ligado? Esse cara aqui, ó, tá querendo montar um específico, né? Arena, provação, arquivo infinito, GJ de zona, personalizado e pá. Mas aqui é pra você fazer do jeito que o Lothro faz. Que é você fazer um grupo específico. Quero fazer um grupo específico pra uma coisa específica. Aqui não. Aqui tem o localizador de masmorra. Você pode entrar na fila, né? Se você entrar na fila, você ganha o bônus de experiência uma vez por dia. Aqui é pra quem tá upando, né? E você pode fazer... E detalhe, essa fila aleatória aqui, ela acha muito rápido. Muito rápido. Né? E aqui é as masmorras específicas, né? Eu tenho poucas. Eu não tenho tudo, ó. A maioria tá desbloqueada aqui. E é no normal, tá? Eu não sei se vai aumentar aqui um expert, um tryhardíssimo aqui. Mas é no normal. Tá ligado? E da expansão que eu tenho. Que é o jogo base. Beleza? Então, assim... Essas aqui são as masmorras que eu estou fazendo. Né? Eu estou nessa daqui, ó. Não. Eu tô nessa daqui, ó. Crypto dos corações. Tá ligado? E eu fiquei tão impressionado que... Outro detalhe. Eu sou DPS. Eu sou DPS. Então, vamos lá. Masmorra no Final Fantasy XIV funciona muito bem, óbvio. O buscador de masmorra. Mas eu, como DPS, eu ficava o quê? Esperando 30 minutos. Eu já fiquei 40 minutos. Eu já fiquei 50 minutos. 20 minutos. Né? E... Ok. Beleza. Até que é um tempo normal aí, né? Que você espera nos MMORPGs. Pelo menos nos mais antigos, né? Porque no Terror Zank você achava muito mais rápido, né? Porque o jogo é novo agora e tal. Não sei quanto tempo vai demorar depois de um tempo. É... Nesse jogo, eu pensei... Mano, eu só tenho um dungeon antigo. Ninguém mais deve jogar nessas porcarias. E eu vou passar pela mesma coisa que eu passei no Lotro. que é de ver umas dungeons foda, tá ligado? Legal, divertida. E não poder fazer porque não tem grupo. Meu irmão, eu fui refutadíssimo, assim. De um nível absurdo que a minha felicidade ficou tipo assim. Porra, meu irmão! Caraca, véi! E aí, tipo... Eu sou DPS. Eu coloquei pra entrar dois minutos a sua dungeon. Aí eu fiquei... Pô, vou começar a gravar uma série de dungeons. Vocês vão começar a ver aí, tá, galera? Vou gravar todas as dungeons do jogo. Beleza? E aí eu gravei e falei nos vídeos de dungeons que eu tô gravando eu falo o minuto que eu consegui achar a dungeon. Falei, galera, esse aqui eu achei em dois minutos. Aí eu pensei, nossa, eu falei um minuto mas na outra eu acho que foi sorte. Então na outra vai demorar tipo 30. E aí, esse sistema que eu ia fazer de falar o quanto tempo demorou pra achar não vai funcionar. E aí eu coloquei... Depois que eu saí da dungeon eu coloquei outra dungeon cinco minutos achou. eu sou DPS. Coloquei outra dungeon três minutos achou. Coloquei outra dungeon achou instantaneamente. A dungeon que mais demorou a que mais demorou assim, de longe tá ligado? foi 15 minutos. Mas é porque já é uma mais avançada é um nível 2 que precisa de de mais pessoas sei lá, enfim ela demorou mais. Não sei se foi essa cidade das cinzas aqui não, não foi acho que foi a ARX aqui tá ligado? Mas o que eu quero falar é que tipo assim é o localizador de masmorras mais rápido que eu já vi em todos os MMOs RPGs que eu já joguei, tá? Não tem como, cara. E assim eu posso estar não conhecer um que tem um localizador tão rápido assim então deixa nos comentários aí pô, o localizador do World of Warcraft é muito rápido localiza rápido e tal, não sei o que pá, isso que eu sei até agora é o Guild Wars Final Fantasy e vários outros jogos antigos que eu joguei né, tem um do New World eu não vi mas eu vi uma live do Zeus que o Zeus passou duas horas lá em live chamando o pessoal pra ir no New World lá pra fazer mas morra, pá não tinha ninguém tá, não tinha ninguém beleza? 200, 300 pessoas assistindo lá então assim foda né esse daqui é o completo oposto cara eu simplesmente tô pegando aqui eu entro e fico aqui ó, clicar aqui eu sei que em 5 minutos vai me chamar se demorar algo de errado não está certo tá ligado? algo de errado não está certo no máximo até agora na minha experiência 15 minutos mas todas 2 minutos 3 5 6 5 minutos 3 minutos 6 5 localizador extremamente eficiente eu não sei como é que eles fazem isso cara mas é o seguinte o jogo que eu tô jogando até agora funciona completamente perfeitamente esse jogo funciona tá e não é só nesse sistema mas eu vou falar nesse sistema em específico porque eu fiquei impressionado e eu acho que tem um motivo de porque essas masmorras são tão ativas né eu não sei se é porque elas pareiam o nível e não importa qual que você vai você vai você vai ganhar experiência entendeu? então elas sempre ficam muito ativa porém tem uma coisa que eu acho que é mais forte ainda né que eu acho que é isso aqui ó conjuntos aqui ó masmorras olha aqui aranhol mano só nessa masmorra aqui ó aranhol me corrija aí tá galera se eu estiver errando alguma coisa tem aqui ó conjuntos é cadê conjuntos aranhol olha o tanto de conquista que tem aqui olha isso aqui olha isso aqui eu fiz nove entenda vou repetir tá eu fiz nove de setenta e três em apenas uma masmorra de conjunto eu acho que é skin né vai dar pra mim fazer alguma coisa com isso aqui mas é tipo uns conquistas aqui ó tá ligado pra você completar set eu fiz nove de setenta e três em uma masmorra arx continuum eu fiz sete de setenta e duas conquistas apenas de equipamento de montar set tá ligado então acho que isso aqui cara ajuda muito tá ligado e o pareamento dos níveis ajuda bastante também essas essas masmorras aqui ó masmorras DLC ó eu não tenho nada né porque eu não tenho DLC mas olha as masmorras aqui DLC e tal tem muita coisa cara essa aqui setenta e duas também ó tá ligado então assim porra véi áreas DLC ó olha isso mano olha isso olha isso cara é muito mano setenta e três em cada um conta aí o tanto de tempo que tu vai demorar pra conseguir e como o jogo ele facilita tudo no sentido de pô tudo onde todo canto que tu vai o teu nível é o mesmo entendeu então eu acho que fica mais fácil pra um novato fica melhor ele vai ele cara o sentimento desse jogo é muito bom de você entrar no jogo e saber que você pode ir pra qualquer canto que você vai ter imersão que você vai ter RPG tá ligado que você vai ter o combate ali beleza é muito bom cara e eu tô sentindo uma sensação incrível de saber que eu simplesmente posso vir aqui localizador de grupo clicar em qualquer masmorra dessa aqui por enquanto essa é a minha experiência até agora e simplesmente a masmorra vai entrar eu não vou esperar uma hora tá ligado eu não sei como é que tá hoje no Final Fantasy mas eu já esperei 50 minutos 20 30 porque eu tava de DPS e é normal é normal não tô reclamando do Final Fantasy mas aqui eu achei anormal por isso que eu tô fazendo o vídeo porque entra muito rápido como eu falei o máximo que eu peguei aqui foi 15 minutos esse aqui 5 3 2 insta 5 minutos 6 7 10 insta 5 minutos 3 entendeu então assim o jogo super funciona meu irmão eu tô na felicidade assim tipo caralho e tem um Adam de tradução mano tem um Adam de tradução tradução BR né que eu consigo ler todas as histórias o jogo é muito focado no RPG e o principal o que eu já vinha na minha cabeça que eu vou me frustrar que muitas vezes acontece isso não fui frustrado e sabe aquele alívio assim ó ai puta que pariu eu não acredito mano que top cara eu tive um alívio muito grande e assim mano o jogo tá cada vez mais me conquistando porque tudo que eu vou fazer no jogo funciona porra tudo tudo que eu fui fazer até agora funciona como você acha que deveria funcionar vou fazer um World Boss quantos jogos eu não contei que o cara vai fazer o World Boss não tem pessoa pra fazer o World Boss o outro não tem pessoas pra fazer o World Boss né quantos jogos eu não fui e simplesmente não tem nesse daqui não sei como tu começa a fazer um World Boss aparece foda-se não sei como eu não sei se tem algum localizador que o pessoal sabe que tá acontecendo um World Boss ali e agora mas sempre tem gente na porra do local pra tu fazer cara é impressionante o negócio esse negócio tá ligado então assim sistema de masmorra do ESO eu vou elogiar muito incrível o melhor que eu já vi porque tanto você tem o localizador de grupo tá ligado você cria um aqui né com todas as suas coisas específicas que você quer quanto você tem o localizador aleatório né que é muito rápido e você tem um específico aqui que é pra selecionar a que você quiser tá então cara se na DLC ou se no jogo base já tá assim eu fico imaginando caraca mano as DLC pô tem um gráfico melhor tem mais masmorra ou essas aqui são as únicas masmorra porque dá pra mim já ver aqui ó deixa eu ver aqui ó essa ação requer a DLC essa ação requer DLC 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 store né quando eu comprar as expansão aparece mais porque aqui já tá bom tem 56 tá top tá legal mas assim o lotro das escolas online tem 150 né se eu não me engano tem 150 dungeons quando eu comprar as expansão vai aparecer mais coisas aqui expansão é diferente de DLC tá ligado então assim hum tá sentindo com cara de perfeição tá ligado cara tá muito irado o bagulho velho tá tudo funcionando nesse jogo e uma das coisas mais importantes assim que eu sempre me frustro funcionou perfeitamente então assim porra eu não sei como é que eles fazem mas tá dando super certo galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui tá vou ficando por aqui se inscreve no canal deixa o like se tu gosta de RPG de imersão sempre tentando trazer o melhor pra vocês aqui até a próxima valeu